Bom dia, amigo trader. Aqui é PCT Desco com mais um bom dia, trader, para você que nos acompanha. Vamos lá. Ontem tivemos decisão da taxa de juros, a Selic. Para quem não sabe, Selic é a denominação do Serviço Especial de Liquidação e Custódia. Olha só, tem muita gente que ouve falar da Selic, mas não sabe nem o significado. Era a taxa de juros do Brasil. Ontem, a reunião do Copom, e eles decidiram aumentar 0,75%, chegando agora aos 3,5% a taxa de juros. Pelo boletim Focus, a expectativa do fechamento do ano da Selic é 5,5%. Então, ontem, aumento de 0,75%. Telegrafado já estava como consenso no mercado. Agora, vamos fazer um giro pelo mundo. Vamos começar com as bolsas da Ásia, que já fecharam. Vejam cá, o Shanghai Composite. Olha só, dia 6 de maio, caindo 0,16. Não, já caiu 0,16, porque fechou aos 3.441 pontos. Aqui, testando uma região de suporte, formou um Pinóquio Bar. Para baixo do nariz do Pinóquio é venda, acima da metade da sombra superior é compra. Então, olha lá, Shanghai Composite caindo. Vamos ver o Hang Seng. Olha só, o Hang Seng no contrário, subindo 0,77%. Subiu 0,77%, fechando aos 28,637. Já acima da média móvel, 0,5. Vamos agora para a bolsa da Coreia, Cospite. Olha só, disparando compra pelo cruzamento de médias, confirmando aqui o martelinho e confirmando também o rarame de alta, alta de 1%, fechando aos 31,78. O famoso 3.178 pontos. Nikkei disparou compra pelo high low, subiu 1,8%. Vejam só que paulada. Já opera acima da média móvel 5 e da média móvel 20. As médias ainda estão desarrumadas para a compra, porque quando elas estão compradas, a média móvel 5 está acima da média móvel 20. Agora ainda ela está para baixo, ainda a gente tem que aprumar as médias para a compra. Mas é um bom sinal o disparo de compra pelo high low. Estava o high low vendido, virou o high low comprado. Então passamos pela Ásia, aí a gente viu que majoritariamente é alta. Agora vamos para a Europa, vamos ver para o estoque 50. A gente vai ver muito essa figura aqui, prestem atenção. Um candle de alta e aqui uma estrelinha cadente, formando um harami de baixo. Caiu 0,43%. Chegou aqui perto do teste da resistência nos 4.036 pontos. Fechou, aí eu... Fechou não, na Europa está rolando ainda. 3.986 pontos. Agora a gente vai para a Alemanha, DAX. Olha lá. Olha a figura aqui, também muito parecida. Caiu no 0,3%. Aí 0,31 agora aos 15.123 pontos. Agora a gente vai para a Inglaterra, o FTSE, o CACEM, né? O CACEM, né? Olha lá. Também, olha a figura. Vocês estão percebendo como ela está recorrente, né? Foi um movimento de alta e agora correção, né? Formando essa estrelinha cadente aqui, né? Então, caindo 0,16%. Aos 7.028 pontos. Agora a gente vai para a França. Bonjour! Olha lá. PX1, CAC 40, também de novo, né? A mesma figura. Caindo 0,17% aos 6.328 pontos. Então, a gente vê a Europa aí, né? Majoritariamente, né? Tudo aí apontando queda, né? A gente viu, tivemos abertura, subiu e agora ir caminhando no campo negativo, né? Agora vamos ver os futuros americanos, né? Olha lá. O SP500 futuro, mini, subindo 0,07, né? Aos 4.162 pontos, né? Olha lá. E vamos ver o Nasdaq futuro, né? É contínua, né? Nasdaq 100, mini, aqui. Subindo 0,20%. Agora aos 13.517 pontos, né? Então, a gente vê aí leve alta, né? A gente vê a Europa aí caindo, né? em consenso, falamos sobre a taxa de juros e vamos então ressaltar a agenda para hoje. A gente teve o PMI composto de serviço mensal 5,5, ainda estou com os dados aqui, na Inglaterra, variação das vendas no varejo mensal e anual na zona do euro, o Bank of England, o BOE, decisão da taxa de juros, agora às 9 horas, a gente tem um indicador importante, prévio do payroll, amanhã é dia de payroll, pedidos de seguro-desemprego semanal nos Estados Unidos, às 9h30, teremos leilão do Tesouro Nacional, olha o Tesouro Natural, Tesouro Nacional, leilão de títulos, às 10h30, ressaltando que o Copom decidiu por aumentar a taxa de juros em 0,75%, agora 3,5%. E o Banco Central, lucro líquido recorrente, à tarde, às 18h. Então é isso aí, pessoal, um bom dia para vocês, desejo a todos que seja um dia de gains, operem, minha dica, uma das dicas, sempre operem a favor das médias, quer ter uma média de rumo? Coloca uma média 9 lá, média de 9 períodos, muito famoso, os setups do Larry Williams, a maioria, o 9.1, 9.2, usam a média 9 como referencial. Então é só uma dica aí para vocês, para quem está começando, opere a favor de uma média, a 9 é muito legal. Abraços, bom dia, bons trades, cuidem-se, deixem o seu joinha, façam comentários, e até a próxima análise.